Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites aí da cruzeta para o dia de hoje, né? Hoje dia 5, dia do cachorro, dia do galo e também dia da águia. Então nós colocamos aí essa 749 aí do galão aí que ela é danadinha de... viciada, né? Colocamos a boa aí da águia 9805. Lembrando que tem que julgar aí o Valendoque, né? E do cachorrão aí também essa 318 é boa, né? Danadinha para vir vestida, né? Então vamos ver se a gente dá um talo bom aí hoje, né? Então tá aí o terno de hoje, ó. Cachorro, galo e águia. Então a gente vai passar agora algumas duplas, né? Tá aí algumas duplas boas para hoje, ó. Cachorro e galo, águia e elefante e também borboleta e galo. Dia de terça-feira, segundo o nosso grande amigo Sr. Walter, é dia da borboleta, né? Então... E ela mascou ontem, né? Então quem sabe hoje ela vem com força total. E na esquerda da tela, você vai ficar aí com o telefone aí do nosso grande amigo Felipe aí da Banca Forte. Um abraço especial para o meu amigo Vitor. E vamos passar aqui... Vamos ver aqui, ó. Dois ternos de dezena. 14, 18, 05, 49, ó. Borboleta, cachorro, águia e galo. E embaixo, cachorro, galo, borboleta e pavão. O galo gosta de vir com pavão e borboleta e cachorro também anda juntinho, né? Então quem sabe a gente dá um talinho aí ou no terno de dezena ou no duque de dezena ou então no terno de grupo, né? De repente dá até para fazer uma quadra de grupo aí com esses bichos. E as centenas naquele esquema, né? 7, 4, 9, 9, 4, 7, 318, 813, ó. Isso aqui tá bom, hein? 205 da águia, 0,56 do gato. 9,68 do macaco, 8,69 do porco. 4, 5, 8 aí do jacaré, 8, 5, 4 do gato. 401 do avestruz, 104 do avestruz, 701 do avestruz. Um baldo também, ó, 720 do cachorro. E outra também do cachorrão que eu gosto é 220. Então, vamos para cima hoje, vamos ver se a gente dá um talinho, ó. Não é isso? Então, ó, ótimo dia aí para todos aí e que tenhamos sorte, né? Forte abraço e boa sorte!